Olha só, hoje tem um público aqui me assistindo. Temos Carolina e temos Gabriela. Ai, Carolina! Ai de Cristo! Tem gente que falou nos comentários que eu não posso pedir like. Se eu quiser pedir like, eu tenho que ter um bom conteúdo. Dá um like se você gostou desse início, então, porque foi um conteúdo diferenciado. Dá like, tem que dar like, tem que dar like, porque se você gosta dos canais de churras, você tem que dar like. Vamos lá, Instagram. O Instagram, olha só, tá demais o Instagram, eu tô gostando, hein? Ó, aqui ó, só seguir o pessoalzinho aqui, eu tô olhando, você viu? Você viu que eu tô olhando, Carol? Ó, tá aqui, hein? Pode ser seu. Vamos começar, isso aqui é o Rodada, é o Rodada Especial, Rodada Xixi no Poste, Carolina. Sabe por que é o Rodada Xixi no Poste? Porque cada um quis mostrar que mandava em casa. É isso, cada um quis mandar no seu território. Então, se você sabe o que significa Xixi no Poste... Precisa explicar? Não, não precisa. Não precisa explicar, essa piada não precisa explicar. Oi? Nosso público é masculino. Nosso público é masculino? Não precisa explicar. Poliana é grande, Poliana tá esse. Poliana é grande, Poliana é jornada de poli. Cleveland e Boston Saints. Essa rodada vai ser sensacional, por quê? Porque eu não tenho muita coisa pra falar. Porque foi um passeio nos dois jogos. O que acontece? Primeiro jogo do Cleveland em casa, 2x0 pro Boston. O LeBron James tinha só uma missão. Não perder. Porque se perdesse, ele tava ferrado. E foi o que aconteceu. O LeBron James jogou muito. O time do Cleveland defensivamente jogou muito bem. Conseguiram parar o Boston. Tanto que o Boston fez poucos pontos no jogo. E aí, nesse joguinho, o LeBronzinho terminou com 27 pontos. Ele converteu 3 das suas 3 de bolas de 3 pontos. 3 de 3 de 3 pontos. E ele comentou apenas 3 turnovers. Sendo que no jogo 1 ele teve 7 e no jogo 2 ele teve 6. Será que no próximo jogo ele vai ter 1? Porque tá caindo. Além disso, o Boston não conseguiu jogar bem. Ele converteu só 39% dos seus arremessos. 29x74 contra 48 do Cleveland. Foi um jogaço. O LeBron jogou muito. Nossa, o LeBron deu uma enterrada. Meu Deus, como o LeBron James joga muito. King James, ele tem esse nome merecidíssimo. Só que o seguinte. Uma coisa muito importante. O jogo 4 é totalmente importante para o Cleveland. Se perder o jogo 4, acabou. A final é de Boston. Pode colocar o Boston lá na finalzinha. Ganhou a conferência leste. Então tem que ganhar. Esse jogo acontece hoje. Esse jogo passa na ESPN. Então assista hoje na ESPN. Jogão. Vale muito a pena. É jogo valendo a vida para o Cleveland. Se o Boston perder, tudo bem. Porque ainda tem dois jogos em casa. Mas Cleveland, se perder, acabou a série. Minha opinião, 3x1 Boston. Está torcendo para alguém nessa série, Carol? Boston. Gabriela, dá uma torcida para alguém? Boston. Eu sou imparcial aqui. Golden State e Houston Rockets. Sabe quem voltou? Ele voltou. Tic-tic do Cair voltou. Jogou muito. Finalmente apareceu, né? Caralho. Porra. Tinha que apareceu uma hora. Apareceu. Primeiro jogo em casa. Não tem como. Ganharam. A série está 2x1 para o Golden State. Kevin Durant jogou muito. Draymond Gray e Klay Thompson defensivamente muito bem. E a Houston Rockets não conseguiu fazer nada ali. O Chris Paul jogou bem mal essa partida. Harden jogou bem, mas não foi o suficiente. Para ganhar do Golden State... Vai ter que rebolar. Será que as pessoas sabem o significado de vai ter que rebolar? Não. É Sandy Júnior. É Sandy Júnior. É referência de Sandy. Senta aí, por favor. É. Para não saber. Eu quero ver a Carolina rebolando uma moleque com a gente. Porque é fácil, não é, Gabriela? Referência a Sandy Júnior. Se você não sabe o que é Sandy Júnior, o Júnior hoje ele apresenta Pipocando Música. Siga o Pipocando Música. É um programa muito legal. Você viu que eu ando fazendo muito merchan de canal, né? As pessoas têm que devolver isso para a gente. Tem que ser recíproca. O pessoal vai cular no caso do Rota. É. Então, o Kurt terminou com 35 pontos. O Durant fez 25. O Harden fez 20 pontos e 9 assistências, mas não adiantou de nada. E sabe o que foi lindo de ver? Nos dois primeiros jogos teve um lance muito bonito do Chris Paul com o nosso amigo Stephen Curry aqui. O Stephen Curry. Mas nesse teve Sean Livingston contra Harden. Nossa, que crossover do Sean Livingston do Harden. Sensacional. Jogou muito, não tem como. Tem que jogar 100% bem para ganhar do Golden State. Jogo 4, importantíssimo para o Houston. Mas não quer dizer que acabou a série, tá? É diferente, porque o Houston ainda tem dois jogos em casa. Então, o Houston perdeu o mando e tem que ganhar um joguinho na casa do Golden State. 3 a 1, Golden State. É, quer dar sua opinião? Não, é isso aí. Quer dar sua opinião? E esse, você fala um negócio. Nesse jogo teve um recorde. O Golden State agora soma 16 jogos de invencibilidade em casa nos playoffs. O único time que teve foi o Chicago Bulls de 90 a 91 com 17 vitórias. Será que agora eles vão igualar o Chicago Bulls? O que você acha? Dê sua opinião. É o Chicago Bulls de Michael Jordan? 90 a 91. Será que o Michael Jordan já jogava? Nossa, eu acho que as únicas vezes que o Chicago Bulls tinha recorde, ele é quando o Michael Jordan jogava. E todo mundo torcia para quem, Bruno, nessa época. E todo mundo era bem modinha. Eu era modinha também. Você é um modinha desse seu. Eu sou um modinha desde que eu nasci. É isso, é real, é real, é real. Falando de Jones, olha só como as coisas... Isso não tinha... A gente não tinha programado isso. Vocês falaram que o Jones tem que parar de beber. Eu não acho, porque ele deu um conteúdo aqui muito importante no Instagram dele. Então siga Jones Tombele no Instagram. Ele mandou... Foi hoje? Vamos ver se foi hoje que apareceu aqui no Instagram. Foi hoje, duas horas atrás. Ele mandou top 20 free agents. Quem está para sair dos times ou quem vai ficar? Não sabemos, mas quem pode vazar. Eu vou falar aqui só dos cinco principais Lebron James. Lebron James, vai sair ou vai ficar? Vai sair. Vai sair, né gente? Vai sair. Quem quer morar em clima, né gente? Vai sair. Vai sair. Kevin Durant, fica ou sai? Fica. É difícil, né? Vai, fica. Eu acho que é... Eu acho que é muito mais... Ó, ele ficou... Vamos lá, gente. Ele ficou, ele diminuiu o salário. Porque ele queria estar no time competitivo, porque ele queria ganhar campeonato. Ele vai ganhar dois agora. Spoiler alert. Já mandamos um spoiler aqui. É muito difícil tirar esse título do Godestate. Puta, corta pro Godestate perdendo, o povo mexendo os facos, não sei o que. Então, esse ano, ou o Godestate dá muito dinheiro pra ele, ou ele sai. É? Gostei do seu ponto de vista. Vou me retirar agora. Gostei do seu ponto de vista. Ele fica. Crispoel, fica ou sai? Então, eu não sei se o Crispoel fica. Puta, então. Também não sei. Eu não sei se o Crispoel fica. Eu acho que o Crispoel foi... Mesmo esquema de um outro jogador que eu vou falar daqui a pouco. Eu acho que ele foi pra ficar um aninho e tentar. Se, por acaso, o Houston chegar nas finais... Eu acho que o Houston passar do Godestate, eles são campeões. Essa é a minha opinião. Se chegar a ser campeão, eu acho que ele fica mais um ano. Agora, perdendo um... Então, mas é uma coisa que deu certo, né? Então... Uma mistura que deu certo ali. Uma mistura que... Que bonitinho, Carolina, né? É um mistura muito culinária, né? Então, o Crispoel... Use a referência... Culinarísticas. Culinarísticas. Foram temperos que otaram isso. Eu queria falar que o Crispoel é o tipo a carta do 1 e o 4. Ela encaixa em qualquer lugar, entendeu? Lógico. Em qualquer jogo, em qualquer mão. Então, o Crispoel é um jogador de qualquer time. Nossa, vou me retirar agora de novo. Demarcus Cousins, fica ou sai? Já saiu, já parou de seguir o Pelicas no Instagram. What? Começou a seguir o Paul George. Porque o quinto que eu vou falar é o Paul George. Fica ou sai? Também já saiu do Oklahoma. Paul George vai pro Lakers. Será que o Cousins começou a seguir o Paul George porque ele vai pro Lakers também? Aí, eu acho que dá jogo, LeBron, ir pro Lakers, hein? Aí, já pensou, Cibete, que o Johnson leva esses... A gente já falou que ele ia pro Lakers há uns 70 rodadas atrás. Não, mas o LeBron James, a gente já falou que ia pro Lakers. O LeBron, quando... Mas o LeBron James, a gente falou que ia pra todos os dias. Não, eu falei... Pra gente não errar. Não, não, eu falei... A gente falou... Eu vou colocar na bunda de todo mundo. A gente falou porque ele comprou uma outra mansão em Los Angeles e já tá se estruturando todinho ali. O resto, segue lá o Jones que tem o Top 20. A gente não vai ficar falando de todos aqui. A gente vem discutindo muito sobre o pessoal, como se diz a palavra certa, novato. Os novatos, os rookies. Ah, aqui são as promessas. Nós temos uma grande promessa aqui. Eu fiz questão de trazer hoje aqui no meu bolso. Nós temos uma grande promessa aqui, ó, chamada Lonzo Ball. Tá filmando legal, Carol? Você pode fazer uma pesquisa pra mim, rapidinho? Quantos anos tem no Lonzo Ball? 20 aninhos nas costas. Um excelente jogador. Uma promessa. Um menino raro. Não é fácil você encontrar um jogador como esse que é um grande diferencial. Vai ser o rookie do ano, não vai ser o rookie do ano? Já dizia lavar bola no ano passado. Então eu esperei muito por esse momento. Então estamos aqui falando de um cara que foi... Rookie do ano. E aí eu tenho um cara. Aí eu falei isso na rodada passada. E aí foi muito legal que... O que aconteceu neste final de semana? Final Four da Euroleague. Se você não sabe o que é a Euroleague, você é um saco de vacilo. Ou infelizmente, você não tem acesso a essa informação. Mas eu estou aqui para te ajudar, para te aconselhar. Então você comece a comprar a Euroleague no ano que vem, na próxima temporada. Porque é sensacional. É um outro tipo de basquete. É um basquete inteligente. Ah, mas não passa. Ah, mas eu não sei o que lá. Ah, mas... Gente, é... YouTube. É verdade, né? A gente tem aí essa... Sabe, sabe, que é uma meta maravilhosa. YouTube. Não tem problema. YouTube. As pessoas vão assistir no YouTube. Eu acredito nessas pessoas. E tem um garotinho que eu comentei semana passada. Que ele vai estar no draft da NBA. Quer dizer, ele está confirmado? Ele está confirmado. Mas ninguém sabe ainda. Tudo pode acontecer ainda. Todo mundo pode tirar um nomezinho ainda. Ele pode ser o que chamam de Stash. Que é a pessoa que põe o nome no draft. Que é draftado. Mas que escolhe continuar na Europa, no caso. Entendeu? Mas tem contrato com, no caso... Quem é? O Felix Sanz, que é o primeiro, né? Muito provavelmente. O Felix Sanz é o primeiro. Então, vai ser isso. Mas ele não confirma. Por que ele não confirma? Porque ele não é trouxa. Porque ele vai ter contrato com o Real Madrid. Ele acabou de ganhar a porra toda. E ele não vai ficar falando do futuro, sendo que ele tem ainda muita coisa pra conquistar com o Real Madrid. Em ciclopédia humana, Gabriela. Desculpa. 19 anos completados, dia 28 de fevereiro. 19 anos, 28 de fevereiro. Este garotinho é um prodígio. Quando ele tinha 16 aninhos, nós encontramos ele aqui no ginásio de Ibirapuera. Era Bauru, contra o Real Madrid. Nós sabemos quem era esta pessoa, falando por que este garoto está ali. Nós descobrimos agora. Hoje, tudo, tudo confirma o porquê que ele estava naquele banco com 16 anos. Por que? Além de ele ter feito uma atual campanha, uma campanha excelente no Eurobasket, pela sua seleção. Eles jogaram a Euroliga pelo Real Madrid. Final Four foi o final de semana. E ele nada mais, nada menos que no primeiro jogo da semifinal, ele foi sextinha do jogo. No segundo jogo? Foi sextinha do jogo. Eles ganharam a Euroliga. E ele foi eleito o que na final? MVP. E ele foi eleito o que no campeonato? MVP. E ele tem apenas 19 anos. Lozobol. 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 Então assim, se você me falar que tem um moleque na NCAA que é melhor que ele, posso até debater. Não, não, não. Posso até debater com você. Quem tem a bagagem. É, exatamente isso. Mas se você me falar que ele está mais preparado para jogar, aí já tiveram muitos Michael Jordan que passaram pela NCAA. Muitos. Muitos. Muitos Neymars já nasceram, mas só um se chama Neymar. Não, eu estava mostrando, desculpa, eu queria fazer um aparente, se eu quero tirar, você pode tirar. Estava mostrando o draft do grego, o Porzingis, o grego, o Porzingis, o Porzingis. E ele foi o que, terceiro, quarto, sexto? Sexto. E mostraram o primeiro daquele ano. Quem foi o primeiro daquele ano? Então, é exatamente isso. Pô, pergunta. Então, apareceu um moleque. Eu falei, nossa, quem é esse cara? Aí o Guilherme falou, fulaninho. Eu falei... What? Então, é isso, gente. Eu estou lembrando a ordem dos... São muitos. São muitos que querem ser... Que às vezes são o primeiro de draft e não acontece nada, entendeu? Temos esse vídeo? O quê? Do quê? De quem não foi o primeiro do draft. Temos. De quem foi o primeiro do draft. Eu não sei. Tem um vídeo que está para ser editado aí, que eu não sei se é esse. Pode ser esse. Tô muito curioso. Porzingis Draft 2015. Como é? Olha, essa plataforma Google é uma coisa incrível, não é mesmo? Salva vidas, né? Nossa, gente. Não. Não, não era esse aí, não. Não, mas... Não era esse aí? Porzingis foi o quarto. Estou corrigindo aqui a minha... Ordem do draft. Não era esse, então, que eu vi. Eles podem ter falado de outros anos. Ah, falam de outros... Então você corta esse. Carl Anthony Tauss. Não, mas não era esse que apareceu. Mas assim, DeAngelo Russell foi chamado na frente do Porzingão. Nós temos... Nossa. Nossa. O Cafor. Estava na frente dele e depois veio o Porzingão. Mas é engraçado, né? Como as coisas mudam, né? Como a gente só vai saber quem é o cara foda... Olha o Rozier. 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 Foi o décimo sexto. Não quer dizer nada, draft. O draft. O draft não quer dizer nada. O draft não quer dizer nada. Você pode ser o primeiro e você pode ser o primeiro. Nós temos diversos exemplos aí na NBA que... Na NBA, na NFL... Tom Brady é um grande exemplo. Tom Brady. Tom Brady, por favor. Tom Brady. O Tom Brady é um bom exemplo. Eu não lembro a posição que ele foi draftado, mas ele foi draftado lá embaixo. Ele não foi a última escolha? Eu não sei que foi a última escolha. Tem esse vídeo, caralho. Clica aqui que tem um vídeo aí que a gente fala das escolhas estranhas no draft. Bom, é isso. Tudo isso é pra falar que tem um garotinho aí surgindo que vai aprontar altas confusões. E muito provavelmente vai ser titular do Phoenix Santos. Vai ter espaço. Ele é armador. Phoenix Santos. Mas é da Facebook, ele lembra, olha só, tem coleguinha pra jogar já. Se pegar ainda mais um pivãozão ali, aí o Phoenix Santos entrando no playoff, todo mundo começando a ficar modinha pra torcer pro Luquinha. O Luca da galera. Pode ser que eu traga um chaveirinho aqui, quarta-feira. Pra apresentar comigo. Mas é isso. Ah, Bruno, fiquei chateada agora. Não, vem aqui. Não fica chateada. 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 Eu não vou trazer, eu não vou trazer o chaveirinho. Fica tranquila. Se inscreva no canal, dê seu like. A gente ama muito vocês. Assistam a NBA. E muitas coisas vão vir, né, gente? Muitas novidades, né? Ora em Português. Ora em Português. Por que ora em Português? Não sei, gente. Essa piada eu tô por fora. Beijo! Saudades.